Grace Omaio, Charlize Theron, Ethan Rock. Stay, sit. Good boy, good girl, Grace Omaio, Ethan. Vamos. Senta. Ó. Muito bem, sit. Good boy, Ethan Rock. Lizzie. Vai, Lizzie. Vamos. Stay, sit. Ó, essa tá perto da Grace aqui, ó. Lizzie. Stay, sit. Good girl, Charlize Theron. Good boy, Ethan Hawke. Good girl, Grace Omaio. Omaio do pai. Lizzie do pai. Parece um morcegão, essa é ruim. Lizzie, ó. Ethan, ó. Cadê o grossão do pai? Cadê o monstro? Hã? Você quer? A Grace tá sentou. Tá deitou pra ele. Ó. Vamos lá, então. Papazinho tá aqui, criançada. Eu não tô lá, hein. Eu tô na janela. One, two, three, go. Go é, pode ir, vá, né. Come on, come on, come on, boy. Come on, girl. Aí, ó. Ó o comando, criançada. Vocês têm isso? Vocês não têm esse domínio, né? Isso é criar. Isso é ser criador. É o domínio do seu cachorro. Tem criador que se diz criador, né? Cachorreiro. Chama o cachorro e nem obedece. O cachorro desfaz o cara. Não obedece em nada. Como que é criador? Fala pra mim, cara. Fala pra mim. Explica pra mim. Criador, é criação. Não é só botar pra cruzar, não. Se não for por amor, nem faça, cara. Nem faça. Esses hipócritas aí, que quer mídia, que quer rede social. Olha a grossura disso, cara. Olha. Não paga não, Jão. Não cheque no cartão. Né, Liz? Great Seu Mile. Paga não, Jão. Não cheque no cartão. Olha o tamanho disso aqui. Trililac é prateado. Estrutura, coloração. Que monstruosidade. Não cabe no celular, rapaz. Você tá doido. Ethan Rock. Ah, mas eu duvido ele pôr a mão na comida do cachorro. Porque o cachorreiro não tá lá. O cachorro é bravo. Ele fala que é dele, mas é um bebê. Que fez os seus otários. Muito bem, Ethan Rock. Olha, tá pôndo a mão na boca dele. Ele parda com medo, né, filho? Não é gostoso. Cadê o gostoso do pai? Muito bem. Aí, ó. Ó, a outra lá. Né, Liz? Ah, Charlize Teron do pai. Ah, muito bem. Ó, comendo comigo aqui, ó. Muito bem, meu amor. Ó, ó. Muito bem, princesa. Olha que princesa mais linda. Come, então. Come. Muito bem, Liz. A Grincia não gosta. Não dá pra mim lá. Não dá pra mim lá, amor. Se não, é a mesma coisa. Quando eu tô lá, uma hora eu faço um com o maior que eu tô lá. Mas aí vocês vão falar que tá obedecendo porque eu tô lá, né? O povo é foda, né? Falar qualquer um fala. Até o papagaio fala. Quer ver fazer, né? Fazer que o bagulho é louco. Cê tá doido. Olha isso. O celular ajudasse, a coluna ajudasse, né? Fazer uns conteúdos da hora, mano. Mas não dá, não dá. Não dá fazer. Temos que se virar com o que temos, né? Né, Itano? Monstrão. Se puder sair o cheiro de... De fio de... De frango. Sai no celular pra tu me ver, né? Olha aí, não cabe no celular o bicho, cara. Cê tá louco. Monstro, 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 monstro. Um ano e sete meses, eu vou fazer dia 29. Race ou mile. Olha lá, quer trocar. Volta lá no seu. No seu lá. Né, Liz? Muito bem, Liz. Olha lá, com o murcho da carne. Aí a raçãozinha fica... Só que tá com caldinha, tá com molhinho. Tem batata doce. Amanhã aguenta o cheirinho do peido. Né, Liz? Amanhã aguenta o cheirinho do peido, Liz. Né, Itano? Que isso? Olha o tamanho desse caderno. A mãe dela... Lá atrás, no bisavô... É parente do Itano. Né, Liz? O que que foi, papaizinho? Cê tá doido, né? Isso aqui parece pitbull. Pula que nem um saci. Cadê a garrafa? A garrafa do pai. Vassoura. Vassoura. Com a mesma vassoura que meu filho catar bosta. E eu brinco com eles de pular. Vassoura no chão, não. Vassoura no alto, pega. Da orca. Show de bola. O mesmo, o mesmo. E não é só vassoura, não. Qualquer coisa que eu pegue na mão, um toquinho, uma pedra, eles querem pegar. Eles querem brincar comigo. Não querem o objeto. Muitas vezes falam que é o objeto que eles querem, né? Ah, é um pano, é um pneu. Por isso que ele quer uma garrafa. Não. É brincadeira comigo. Ninguém tem isso. Vamos lá. Trocar de vasilha. Não briga. Ah, mas não briga porque você tá aí. Tudo que vocês acham pra falar, cara? Pelo amor de Deus, vai criar. Vai criar um pitbullzinho lá. Vai lá. Vai ajudar um cachorro da rua. Adota um vira-lata e cria lá. Veja essa compaixão com você. Mas não é pra usar o cachorro, pá. Pra desabafar, pá. Pra descarregar seus problemas, seus traumas, né? Eles não têm culpa de nada. São únicos seres maravilhosos, cara. Pitbulls. Liz, come on, boy. Come on, girl. Ethan. Olha lá. Vem, Liz. Vem, Liz. Come on, come on. Vem, Liz. Muito bem. Grace, come on, come on. Come on. Muito bem, Grace. Ai, que linda. Ai, que chocolate. Você tá doido. Fizeram um aninho em maio. 14 de maio, 24 de maio. 29 de outubro. Em maio, vai fazer dia 29 de maio. Vai ser um ano e sete meses. Né, criança? Faltou cinco. Faltou dois anos. Maio pra outubro, faltou cinco. Né, Liz? Ai, que linda, pai. Muito linda, pai. É. Como tem a pegada na mão, focinha, mas é mais focinhuda, é mais fina. Foi deixado o penteado mais alto, mas era pra deixar curtinho. Grace. Ai, que linda, zoide do abisome do pai. Beleza, galera? Ficou muito comprido o vídeo, mas é isso aí, ó. Tamo junto aí, ó. Olha o tamanho disso. Em vez de ficar falando, vai criar. É, três cachorros é fácil de criar. Tem 20 em casa. 20 cachorros. 10 filhotes nasceram agora. 10 cachorros grandes pra comer. Não são adultos, mas... Olha o balde da Origins. Certo, tá doido o tamanho. Cadê ela? Ah, se o celular ajudasse. É, Liz? Tem que virar o celular que não cabe na tela. Grace, vem. Grace, come on, boy. Come on, girl. Ah, que linda. Eita. Comeu tudo, filho? Cabeça de jaca. Ó. Será que não vai no evento, Ethan? Quer ir no... No evento da EBC? Liz? Quer ir no evento da EBC? Quer ir? Grace? Muito não dá, né? Não cabe. Tem que levar uma carreta. Alugar uma van. Cada um num banco com cinto, põe. Muito bem, então. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus. Tchau, com Deus.